Fala galera, Barba Ruiba aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um hack minimalista para te ajudar a comprar menos por impulso. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E o meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões aí na conta. Quem nunca comprou por impulso se arrependeu alguns minutos depois? Pois é, infelizmente estamos todos envolvos aí por uma cultura capitalista que nos estimula a comprar cada vez mais coisas que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para agradar pessoas que a gente não gosta. E o minimalismo como filosofia de vida vai nos ajudar a trazer mais intenção para as nossas compras de forma a minimizar toda aquela compulsão e acúmulo desnecessário, trazendo muito mais consciência para focar naquilo que realmente importa. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar uma técnica poderosíssima que vem me ajudando a comprar cada vez menos nas minhas viagens ou no meu dia a dia também, minimizando aquelas compras por impulso que você se arrepende logo depois. Eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar aí no seu dia a dia de maneira muito fácil e prática. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. E por que o minimalismo hoje faz tanto sentido na minha vida? Hoje eu sou um homeless digital, um nômade digital, onde praticamente todas as coisas que eu tenho de importante cabem na minha mala e na minha mochila. Porque eu fico viajando pelo mundo, então não tem lógica nenhuma ficar acumulando coisas a mais porque eu não tenho simplesmente onde guardá-las ou estocá-las e eu preciso ser muito consciente de toda compra que eu faço. Mas então como é que eu venho fazendo com essa técnica? Eu sigo uma regra básica bem simples. Para todas as compras abaixo de R$100, quando eu tenho aquele desejo ali de comprar, eu espero pelo menos uma hora antes de comprar. Então se eu estou num shopping, se eu passei numa loja na rua, se eu fui a uma feira, numa pracinha, numa viagem, eu gostei de algo, eu vou esperar pelo menos uma hora para ver se aquela vontade de comprar ainda está presente. Então depois de uma hora, se ainda fizer sentido para mim, eu vou lá e compro sem problema nenhum. E para itens com valores acima de R$100, eu espero um dia. Ou seja, eu vou lá, gostei de um laptop, ou quero trocar de telefone, ou é uma roupa mais cara, uma jaqueta, tal, ou uma mochila, enfim, o que for, eu espero um dia, porque muitas vezes ali no calor do impulso, você acha incrível, tal, mas se você esperar um diazinho dormir com aquela vontade e acordar no dia seguinte, muitas vezes essa vontade passa, porque você vê, caralho, realmente não preciso tanto, e aquele calor ali, ele simplesmente acalma. Mas se um dia depois você ainda tiver argumentos suficientes, se aquilo realmente fizer sentido para você, não tem problema nenhum, vai lá, se organiza e compra. Essa simples técnica me ajudou a reduzir pelo menos 80% de todos os desejos de compra que eu ainda tenho, e de forma que hoje eu não sou mais refém do impulso, eu sou muito mais protagonista desse ato de comprar, porque esperando esses períodos eu consigo refletir, sem o calor, sem a paixão ali do momento, e ver se realmente aquilo tem uma razão de existir na minha vida. Se tiver, não tem problema nenhum comprar. O minimalismo não é voto de pobreza, o minimalismo é você dar um sentido muito forte para tudo que existe na sua vida, porque assim você vai parar de acumular coisas por acumular e deixar ali na gaveta, ou simplesmente não usá-la, porque quando isso acontece é porque aquilo não tem muito sentido ali de existir no seu dia a dia. Então o minimalismo te traz essa consciência, te traz essa intenção para você se importar com aquilo que realmente faz sentido. E outra técnica que a Thais, a minha mulher, ela usa e também dá muito certo para ela, é a técnica do super sim. Ou seja, se ela vai numa loja, experimenta algo, e ela não tem aquele sentimento de cara, isso é um super sim, essa peça é incrível, estou apaixonada, ela simplesmente segue em frente e não passa tempo ali, porque se no momento ali do calor você não estiver completamente apaixonado, se você comprar porque, ah, eu acho que ficou legalzinha, esquece. Você não vai usar aquela peça como você imagina que poderia usar e vai ser mais uma lá no seu armário de milhares de peças que você não usa há seis meses, há um ano, há dois anos, ou você nem lembrava que tinha. Isso acontece muito nas nossas viagens quando ela vai no museu predileto dela. Sabe aquele museu que tem em várias capitais, que tem letras grandes em vermelho, um H e depois um M? Então esse é o museu predileto dela, H e M. Ela sempre dá uma olhadinha ali, faz um passeio cultural, mas pelo menos ela usa a técnica do super sim e dificilmente ela compra algo, por mais barato que seja, ela tem que ter aquele sentimento de que, uau, essa peça é incrível, e se não tiver, ela deixa lá. Mas Ian, como é que eu faço com compras online, né, e-commerce, eu ali no desejo, boto no carrinho, compro e foi, né? É o mesmo princípio, você bota no carrinho, espera uma hora para itens abaixo de 100 reais, ou um dia para itens acima desse valor. E você vai ver que muitas vezes, né, a maioria dos e-commerces aí tem sequências de e-mail de abandono de carrinho. Então, muitas vezes você vai receber um e-mail ali com desconto de 10%, 20%, 30%, né? Você vê isso nos grandes aí, Netshoes, muitas vezes na própria Amazon e tal. Então, fica de olho nisso daí, porque ao se controlar, talvez você consiga até um desconto a mais. Mas Ian, 100 reais é muito pouco, tudo hoje em dia é acima de 100 reais e tal. Então, a lógica, você adapta para o seu contexto. Se você quiser, bota uma lógica de 500 reais, bota uma lógica de mil reais. Aqui não importa, você tem que entender que são compras mais acessíveis e compras mais importantes, mais sofisticadas, né? Então, vai depender muito do contexto econômico de cada um, mas você vai e adapta em função da sua realidade. Mas Ian, uma hora é muito pouco, é aquela voltinha ali no shopping, eu só vou ficar pensando naquilo e vou comprar. Beleza, pode aumentar o tempo também, faça duas horas, três horas. O importante é que você não compre ali no momento, no impulso, né? Naquele corredor mortífero, né? Do free shop e tal, com todas aquelas coisinhas que você vai andando, fala, ai, eu quero tudo. Compre, compre, compre. Isso daí você precisa ter disciplina, né? E aplicar essa técnica para não cair nas garras aí das gôndolas, né? Que vão trazendo todas aquelas cores e aqueles slogans incríveis ali para te fazer comprar por impulso. Então é isso. Espero que essa simples dica aí possa agregar valor na sua vida e que você se torne mais consciente do que você adquire, do que você compra, para não comprar coisas e coisas acumulando desnecessariamente. seja mais consciente, tenha mais intenção e com essa simples técnica aí eu tenho certeza absoluta que você vai eliminar praticamente 80% de compras por impulso e desnecessárias na sua vida. Agora é hora de desafio. Então na sua próxima compra, tente aplicar essa técnica e depois comenta aqui embaixo dizendo se deu certo, se você conseguiu se controlar. Se depois você comprou, me diga por que você comprou, porque não tem problema nenhum em comprar, mas me fala se te ajudou a refletir e ter mais consciência ali na hora que você adquirir algo. Se curtiu, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com uma galera porque eu acho que o minimalismo como filosofia de vida deve ser algo cada vez mais compartilhado porque dentro hoje em dia dessa cultura capitalista, midiática, louca que nos faz comprar um monte de coisa desnecessária, isso pode ajudar muito a criar um mundo mais consciente e sustentável. E você quer saber um pouquinho mais sobre esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba Ian P. Borges, porque lá todo dia no Stories eu compartilho um hack de produtividade, de minimalismo, de saúde, para a mente, conhecimento, tem muita coisa legal sobre esse conceito aí da reinvenção do seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo para viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, onde quiser, sem ter necessariamente os milhões na conta. Beleza? Até a próxima!